www.amigospt.pt Para teres acesso a todas as nossas redes sociais e mais informações da nossa empresa Amigos PT Onde é que esta música? Tamam Tank Şeye gelin hadi.. Benzin ciddiye gelin bakalım Diz vuru yapalım Yo yo.. ben alt yoldan gidiyorum Sana demiyorum Aminoğlu Ben ne çiftim Senin oğlun muyum lanet olsun Ha lessef bebeğim Genç verilirsin Ney açayım kanki? Mikrofonu biraz ağzına yaklaştır, ağzına, ağzına. Sen benimkini yaklaştırdın, ne oldu? Dünya'ya konser mi verdin? Kanki tamam kanki, 14 yaşındakilerle konuşamıyorum. Aaa ciddi misin aman akoi? Siktir git o zaman, yarar anmayalım. Olha isso, só de me enverte. Ya oğlum, hadi geçin ya, hadi ya. Ya, botar indi ya, botar indi ya. Farkin'in muz. Farkin'in muz. Ispettik'in muz. Ananıza, ananıza. Ananıza, ananıza sikkiyin birader. Yürüsene ammak odamın. Ya yarat kürek var ama yürümey sus. Ya yürüsene kardeşim, 10. yeşil yanışı ya. oh oh um 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 vira, que você vai pegar, come on e chave Kanka, você parece que é uma chance que justa, vamos poder chegar no lugar aaa, eu estou com quem Come on, guys! What the f**k? Ai, chefe pela minha avói, psíquias. Hadi, babuștevam, babuș! ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Oh, 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 oh. O que é isso? Boa, vou deixar eu te dar como eu vou Para você E aí, você não está indo no canal aqui E aí, você está indo no canal aqui Deixa eu te dar como eu vou E aí, você não está indo no canal aqui E aí, eu não estou indo Vem? Eu não sei que estão fazendo nenhum de vocês Babai Você se torna para o quadro Espera a ver aquele joel Se o bicho tem uma chave Eu posso estar olhando para o chão Eu vou pegar o bicho em um latão Meotto Não é a esposa O que é isso? O cara já disse a total Estão todos chitados Dada 50kg É isso mesmo? 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 Caralho! Que cara que a cabra que cai! É isso mesmo? É os 3 primeiros, todos estão a cheitar É isso mesmo? É 42 pessoas hoje É o que é bom! É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Olha, já foi cheita É isso mesmo? Ibo? É a quem? É a pessoa em todo? É isso mesmo É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Você não mudou, você não mudou, não? É isso mesmo? Não é isso mesmo, você pode ficar correndo Olha só Não, não é só o que ele está O que é que ele bloquea? O que é que ele bloquea? Não sei como ele faz para bloquear ele O que é que ele bloquea? Quem? Serão para os colegas de polsci É, é terminado Eu vou banho O que é que ele bloquea? Não me engano Os poores... Bem, dá-me um bloco... Não vamos botar os colegas É lá que temos que enrede coisas É realmente é Underworld Porquê? Eu não entendi Nós temos dois no nosso Eu não sei como ele Nós temos dois no nosso Ves Não sei o que eu falha Quer dizer, na verdade só temos um Você já tem dois É para me jogar um blase, se vê um cara que me encontra Como jogar um blase, eu o banho É bom, é bom, é bom, é bom Boa viagem Zé Silva Eu partilhei o teu vídeo Por acaso ia lá ver agora Fique capaz o aparelho soubeu Ah não, mas não estou a ver Por acaso não estou a ver Ah e agora mudaste o pica para o amarelo Não, eu vim aqui os promontar aqui Quase na estrada-morte Vou fazer aqui a estrada-morte Eu acho que eles vão lá por Por os DLCs lá Os promontes Até vou ligar aqui Aqui os promontar Passar na estrada-morte Mas isto tem que ter muita calma Se não agora já é f*** De logo Isto é verdade, eu estou aqui a ver Tem muita calma aqui Eu gosto de subir para aqui Tem que andar Muita calma Estou a ouvir os gajos franceses a dizer Que o outro está a bloquear Há muita m*** aqui Há muita m*** aqui Eu já de mim Podia estar aqui mais ativos nisto Mas pronto Pois é Eles dormem muito Dormem muito Tenho aqui malta em contramão Tem malta que está a bloquear a estrada Ah bá Só de mim que cabe esta m*** toda Eles pinho-se logo fenos Não, não, não Isto não Isto não anda Não anda por causa dos gajos Que querem fazer tudo Querem andar sempre com trás para a frente Se a malta soubesse esperar um bocadinho E todos cumpriram isso um bocadinho Isto era fácil de andar Ninguém cumpre nada E toda a gente passa E aí, e aí, e aí, e aí Assim me bloqueou a tudo Uns querem passar primeiro Depois os outros entram a PAPTEC E depois colocam aquilo tudo Aqui carrinhos contra a mão Este era o banheiro novo O que vão aqui fazer este trabalho no meio da cidade Foi isso Contra a mão Isto é um bom assunto Por favor bloque Report report Por favor Vem lá Oh, wait man, wait You're banned I'm gonna kill you Press FED FED I'm not banned F7 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 F8 F7 F8 F7 F8 F7 F7 F8 F7 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 F6 F9 F9 F7 F6 F9 F8 F9 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 F4 F9 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 F1 F9 F6 F9 Não sei este povo porque é muita gente Muita gente? Go 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 Mas 10, 15 pessoas É cargas pesadas lá à noite Eu estava a fazer fogo de freia Ok, consegui sair fora da cidade Ah caralho Fica bem bom Tchau tchau É tipo um rust Valeu mano, go 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 1, 8, 3, 5, 0 Bora louço também Augusto É alguém vindo se conseguiu sair daqui É isso 6 3 Eu já tenho 4 skin-bromelhas 1, 1 eu não uso E aí 2 2 2 3 3 Klappet, Ierion! Oooo Tá, tá Tá, tá, vi, foi O, tá aí, tá aí Para ai deixa acabar este jogo Para ai deixa acabar este jogo Oh guest eu segui vou te dar a miau Eu ia dizer que ia me dar a miau Para ti I vou te dar a miau Fácil Eu sombra Oh oi É assim que vamos atrás dele Tem muita gente aqui É o código de Slady Diego É qual coisa? É o 46? Tem 13 jogadores, não é? Olha a ver se eu enfrei Oh Bruno, eu não gosto Olha, olha aqui amor Deve ter ido bem comigo, amor Se eu vou meter ela É, vamos comigo, senão vão me com ele Ai, acho que se eu ainda estou a ver aqui Acho que vou ter essa forma Ah não, não sei Olha um barco 46 47 Queres aqui? Sori, sori, enganei-me, pá Dá-me comida Claro Poxa que eu estou a pegar uns árvores Vamos lá Vai Vá Porra Vá 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 Ah, nós estamos agora do aeroporto Mano, vamos, olha o patrãozinho É assim mesmo Nós estamos agora do aeroporto Estrada morta Ando aqui Ando aqui, ando aqui Ando para o aeroporto Ando para o aeroporto também Ando para o aeroporto Ei, não é Ando para o aeroporto Ando para o aeroporto Ando para o aeroporto E o aeroporto é muito longe daqui E ainda E esta é para o aeroporto Quer ver o aeroporto? Ya Ya Ah, ya, sim AmigosPT Junta-te à comunidade dos AmigosPT Partilha a stream Deixa o teu like Envia estrelas E acede ao nosso site www.amigospt.pt Para teres acesso a todas as nossas redes sociais E mais informações da nossa empresa AmigosPT 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 Olha só Olha só Deixa ai Olha deixa ver Deixa ver Drop ai a chave ai no chão Drop ai Drop ai Siwar Ok isto é uma chave do esgoto Ander Vora 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 Tu não sai mesmo inglês pois não Vá aqui Siwar é esgoto mano Vá aqui 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 Eu estou perto do ferro Bruno Bruno, olha para trás Bruno, olha para trás Olha para trás e salta Salta, começa a saltar Bruno, salta Aqui, olha aqui O que é isso? O que é isso? Não tem problema Não é militares, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eu não me lembro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que é isso? É isso.. O que é isso? Estes no ferro O Lucky Nauma Eu tenho uma blade Para que serve a blade, malta? E agora? Mas temos de decidir em um sítio, não é? Oh, não, não é? Ah, já sei onde é, estou indo para lá É tipo a frente das docas, não é? É, eu sei, eu estou perto das docas, que eu nasci no farol Não é tipo uma aí em frente das docas, naquela ilha, tipo, tem de atravessar o mar para chegar Ah, então pronto, estou indo para lá, vocês já fizeram uma base lá Eu estou indo para lá Eu já estou indo para lá, estou indo para lá Acho que é pelo mais docas, Tiago Tiago, olha lá, olha Tiago Tiago, olha lá Tinha visto Então, vai para lá para o outro Eu estou indo naquela cena no meio do mar, estás a ver o resto? Está muito além do mundo Tinha né? What are you looking for? Sim, olá lá Tinha? 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 Por que? Tinha? Eu não sabia que ele estava Eu não sabia que ele estava andando assim Eu não sabia que ele estava andando Olá, meu amigo Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá Uau Olá 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 Amãe, você não é fechoso porque você não é fechoso, não é fechoso. Eu estou aqui no meio do mar a tentar ir chegar a uma vela para lutear um pouco. Amãe, você não é fechoso, não é fechoso, não é fechoso. Amãe, eu estou num sítio onde parece que está tipo de ganza no ar. Não, 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 é tipo na cidade toda. Não é fechoso, não é fechoso. É muita ganza no ar. Ganza no ar, dizes tu. Também tenho um barco, só que este aqui entrou dentro. Eu acho que não é nenhum dos menores. Acho que podes dar bala. Oh, já tenho arma, malta. Já tenho arma. Uhum, são 5 balas. Ah, ok. Isto é normal. Isto é normal. Isto é ruim. Isto é ruim. Não estáLE. Eu não digo nada. Bem, por aqui. Ah, pode avisar na casa desta casa agora? Só desce-se, por aqui. Ah... Aqui é outra. Sim, lá não entrou. É meio de massa. Ah mel, para que está me dá quem está, lutas? minha potente que está tando fato? Estão resistindo? Passar vou para agora? O que é que estou querendo? Nada, estou a dizer. Se fizer ela, vou passar-la. Se faz você e está no computador, vou pegar alguma coisa, já estou a ver. Ah, se fizer, vou passar-la. Olha, olha. Olha, olha. начинаo. Não, olha, olha. Eu vou pegar um bateria queou. Olha, 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 olha. Eu vou pegar você. O que é isso? Estou a partir das docas malta, estou a chegar às docas Estou full of water Estou a chegar, estou a ir para o Bruno, se veias um gajo de camisa azul e aquelas calças da prisão sou eu Vou meter uma mascara também Estás perigoso? Estou a ir para o Bruno, estou a gostar do Bruno Mãe, agora não me deixe do peixe, mano. Mãe, está aqui. Mãe, eu não sei nem que eu estou. Mãe, mano, até já mete nojo, pão. Só que é que vós alguém está a estar aí a ver uns ou outros. Pois não, tira, está as questões. Eu tenho 8, mas eu tenho 4 plates. Cheguei ao grupo. Eu tenho 8 metal pipes. O vizinho não anda a trabalhar. Hoje, ao meio-dia, ele está bem em casa. E a filha também este dia de tarde. A filha também. Estou aqui no pai, quem? A filha. Estava ainda na outra fábrica lá em cima. Estou aqui no pai. Estou tudo perdido, porque não podes ver nada. Estou tudo perdido? Este vizão não pode ter mear e eu não tiver algo? Você não pode ter ela. Mãe, e... Mãe, e os quadrões. Sim, sim. Não vai entrar em eles, não vai entrar em Petru. Eu não vou entrar. Eu vim na Immerse, eu vou voltar para a sala de mesa de a sala de casa, então eu vou entrar em casa. Pai, na próxima vez vai ficar atentamente. Pai! Pai ca... Eu tenho um pedaço, eu tenho um pedaço Eu posso encher a nossa pupisa finalmente Masaginhos para mim Tem corda, tem maçã E eu? Tem 손? Tem esto Tem dana? Youtube O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vire à esquerda O que é isso? A Lela e as delas estão no nosso celular Mas já que... Vem e eu? Vem e eu? Já que eu dei isso, eu estou me falando das duas para vir aqui Para entrar Olha, eu vou passar aqui na mão Não sei O que é isso? Não, só estou a matar o velho Foi Não sei Não sei Olha o caninho Não sei Não sei Espera ai que eu tenho que subir Que eu tenho que ter essa nível Não sei 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 É Eu tô prontamente Mãe, deixa eu te ver se... Acho que eu procurava isso no cor, olha, põe-me-se Eu estou a tentar o pai, não sei se... Oh, Mãe! Oh, Deus, Deus! Mãe! Ah, já vim naquele ponto? Tomei-te aí Tomei-te aí, gente Ah, Mãe, deixa eu ter paciência Só de que eu não vou ser pregada Não é tão longe Sou eu... Tá bom, agora tá bom Tomei-te aí Mãe, não tenho essa esquerda E a praia que ainda é muito grande hoje Já tô na ponta Amigos PT Junta-te à comunidade dos Amigos PT Partilha a stream Deixa o teu like Envia estrelas E acede ao nosso site www.amigospt.pt Para teres acesso a todas as nossas redes sociais E mais informações da nossa empresa Amigos PT Para teres acesso a todas as nossas redes sociais E mais informações da nossa empresa Amigos PT Vamos Já chegou ao final É isto que estás aqui, Bé? Ah não, é o Loki Mas qual o amor? Não, o Loki está a minha velha É para ir sempre para a esquerda da ilha Não, é o Loki Já estou chegando hoje É para o Loki O que é? Não sou eu Ah não Com um suíte Ah já te vi Já te vi Ali Que puta Que puta Nós tava aqui o poste Depois tinha gente em melhor horas Com um Guaralho Outra loja Na praia Exatamente São João Do lado da zona industrial Por aqui para a praia Outra loja Mas no outro dia Estava lá a polícia Lá no meio deles Não sei se é É Que coisa é que eu estou por fazer uma hora Eu passo multas Como é que fazia isso? Eu passo multas Como é que fazia isso? Eu tenho um machado Eu só quero ver Seiscentos de madeira Malta Seiscentos de madeira Seiscentos de madeira Seiscentos de madeira Eu vou formar madeira Eu já estou com novecentos no meu inventário 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 Tenho mil já E ainda E ainda Um magnífico automóvel a corso Não Eu gostei a minha toda Só tenho água Eu já estou com novecentos no meu inventário E o que vem outro? Olha E veio um gajo de trás também F*** o que é isto? Algum gajo desse grava Olha já É Acho que ele já está fazendo parte aí É É Mas às vezes Já Já Também deves ter sorte Não, é juízo. Não, é juízo. É juízo. É que a mim já, eu já me mandei e já disse a pessoal que ia reportá-los por eles estarem no lado errado da coisa da estrada. E no final da coisa, eu é que estava, não é? Eu vou dizer a um que ia reportá-lo, depois ao segundo, irei para ele a sério. Vou-te reportar e o gajo virou-se para mim a sério. Só me disse assim a sério. Eu não tinha amigos, eles não diziam. A sério? A sério. Olha para falar nisso, o Manel veio até ao convoy à noite. Onde? Veio. Como é que ele estava? Ele parece que estava um bocado fodido. Estava melhorzinho. Estava melhorzinho. Melhor? Não. Mas ainda gostava a pegar. Estava melhor, mas ainda gostava um bocadinho a pegar. Eu até não, mas antes de ontem estivei com ele e ela disse para mim. Quer dizer, para mim não, para nós. Ele virou-se e disse, ah, eu fui ao médico e o médico disse que eu estava roto. Vocês não acreditam? Eu ouvi-lhe falar até estar prestado. Ele disse que ia fazer o teste daqui a quatro dias ou o quê? É? É? Eu também ia até às duas da manhã com a gente. E ele disse que saiu a do C-Way e o caralho. Este tipo de acção vai deixá-lo de cama. Olha, está agora com essa merda. É que a constipação é partida ao resto. Veja, essa vai ser já o caralho. É bacacinho, bacacinho. Até pois, é umas litrosas valendo. Dizem que o bicho morre. Se parar no estômago com líquido, morre. Sim, sim, sim. E porquê que vai já a beber água? É a má aspirina. A dor de mais depressa. A dor de mais depressa. A dor de mais depressa. Eu vou tomar uma aspirina e a brisa bater. Foda a constipação logo. Cala a aspirina. É, dois bagazos para dentro. Uma aspirina e um guajo. E aquilo é merda foda a constipação logo. Ah, para o quê? Mas é meio como uma milita. Um bagazos lá para dentro. É, claro. Olha. O bicho morre que eu sento. Ou matas o bicho. Ou então não o deixas que ele te mate. Matas tu a ti próprio. Um bagaço. É, até o marco bagaço. Até o bicho. O bicho morre que eu mando uma garrafa para os mandar uma abaixo. Tanto mais um. Agora, deixaste que seja ele é que não. Oh, meu Deus. O que é que? Oh, rapaziada. Oh, sim. Aqui à frente há uma estrada de terra batida. É, olha aí. Vai começar a passar. É a intenção a mudarem e a enquidarem com os braços. É melhor ir devagar por causa do pó. Jogas teclado. Jogas teclado. Jogas teclado. Jogas teclado. Toma 90 esperando o Ventura medindo aqui. Toma o Ventura. Meta 90 quando entra na estrada. Não. É qual? Aquela estrada boa. Terra batida. Não, não há de ser esta. Há de ser uma terra batida que a gente dá da panaria. Não há de ser. É só que tem a mudança. Na mudança ele salta. Na mudança ele salta. Na mudança ele salta. Jogas teclado. Noventa e cinco. É, pá. É, pá. É, pá. É, pá. O que é que eu vou cá? É, pá. Pronto. Oh, Venturas. Tu, tu, tu. Passar tu não levas a mal, foi não? Não, não, não. Pronto. E deixa-te ir na tua. O que interessa é nunca mais. Tá bem, tá bem. Podes passar a vontade. Eu não estou até para te deixar. Eu não estou até para te deixar. Eu não estou até para te deixar. Passa, passa. Vai. Tira. Não, Venturas. Segues no teu caminho. Tira. 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 Tira que eu vou cá. Vou cá número 5. Olha. Vocês já chegaram. De lá perto. Sequer. Tinha decisão. Tira. 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 46 jogadores. Imagina quantos é que não estão em Quirkens. Não, Manuel foi lá disse que tem um pouquinho. É. Foi lá o Sérgio? Não sei. Quem foi lá? O Rui. Foi o Rui. Ah, o Rui foi lá disse que tem um pouquinho. Porquê que eles foram juntos? Ah, então eu, 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 nessa temporada posso andar, posso andar a que anunciar agora. Eu não tenho certeza. Eu tenho aí uma caixa deles. Está do cheio. Não podes passar do cheio. Oh, rapaziada. Aí no quilombo. No, 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 no 540 e, 546, dá uns, com os pinos no meio da estrada, tem que desviar para fora da estrada. Ah, é? É. 546, está bem. Boa aventura. E digo-te já, que neste momento, deves-te sentir um gajo privilegiado. Porque um gajo que anda no servidor 1, nunca apanha uma parada destas. Nunca. Pronto. É verdade ou não é? Quantas vezes apanhas uma parada destas no servidor 1? Nunca, 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 nunca. Mas agora estás a jogar para o Mods, não é? Pois. Mas ele está a jogar para o Mods para a primeira vez. Ah, para a primeira vez? Não, não. É sim, senhora. E vai já para Cricanos. E compraste as delças todos logo, não? E já me querem batizar. Não, não. Isto não é nada. Isto não é nada. Vais para Cricanos? Vais para Cricanos? Vais para Cricanos. Não faças as ondas, já as mandei de lá. Isto não é nada. É como aqui que a loja. Ainda agora passei a estrada toda, na estrada à morte. Cuidado. Aqui isto imagens que se pôr filho. É um olho no cravo de uma ferradora. Eles passam de ferramão. É, isso é. Isso é verdade. Cricanos e Aquari é a mesma coisa que a Leis. No servidor. É. E agora passei a estrada a todos. Estou a gostar isto. Estou a gostar isto. Estão a gostar isto. Estão a gostar. A Viatury e a Mangin. Estão a gostar. Estão a gostar. E a gente, como é que a gente faz estes pinos? Tem que fazer campeão. O pior é que eles vão acabar cargas. Os lados, os lados, os lados, os lados. Os lados, os lados, os lados. Os lados, os lados. Os lados, os lados. São os lados. Tem saído a estar. Vagá, vagá. Eles vão acabar cargas de 4 mil ou 5 mil. Lá. 7 mil. Não, vão começar. 7 mil. Não, mas oh Rui, eu vou foda-los bem. Se eu chegar lá e vi muita gente, eu deixo esta merda, fico ao falho. É que basta mandarem-te um toque e vais lá para Aralaxa e deixar o velocidade, não é? É garantido. É garantido. Você é muito de 5 mil quilómetros para chegar lá e estar 3 horas à espera. A vida é feita a desafios, pá. Ah, então foda-me que eu tenho que ir jantar. E amanhã... Tu me sentes a viz, me deita uma faca espetada no chão, como chambada com o zimento e tenta te tirar por cima a ver se consegues saborar a faca. Oh, banana, atenção, atenção. É um desafio, pá. Eu sei, estou a brincar. E eu também se vir que tem lá muita gente, também quero acabar isto. Não é que eu estou indo tudo aqui em jogos e ainda a pomo. Ah, gosto. Ao fim de quantos? Quantos é que a gente fizemos? 7, eu estou aqui desde os 7.500. Está bem, mas foi barcos, não foi? Não, foi um barco só. Um barco grande e um pequeno, um pequenininho. Isso, isso é mais ou menos aquilo que a gente fez, Mendini. Não? Que ainda dava 9 mil e tal, ou o que era. Ah, mas vai dar, só vai contar para isso. Só que, depois só conta, só conta... Para mim não é, para mim não há de certo. Para mim não há de certo. 4 mil e tal. Só que a gente fez. É um barco grande e tal. É um barco grande e tal. Para teres até 100.000 já. Tenho 4 mil e tal. Quanto é que a gente fez? Quanto é que a gente fez? Quanto é que a gente fez? Mas vai jogar? Ah, pois é, sem passar isso. Mas, oh, oh, ventura, isso sou eu. Eu, para esta altura, tive de fazer muito quilómetro. Sem rodas, sem dentes, sem nada. Olha, para mim já me passaram 4. Não me interessa, não me interessa nada. Aventura, isto não me interessa nada. Isto não é o jogo corrido. Não, não, não. Não, não. Estão a tentar entrar nesta altura. Não, não, não. Estão a tentar entrar nesta altura. Estão a tentar entrar nesta altura. Isto é que é importante. Até eu apanhar esta coisa... Acredita, com o tempo. Tu começas a jogar com o tempo, tu vais ver. Eu vou a 98, eu vou a 98. Seja lá como vai, a velocidade que você diz com o fotógrafo. Eu estou a 90 esperando vocês. Eu mais o Banan. A equipa é possível outra vez. Este cara está a gastar. Mete-me as rodas, mete-me as rodas. Não, António. Onde é que estou? Quantos aí tens? Quantos aí tens? Estás muito calado em... Estou a jogar isto? Hã? Acho que só tem um. Não. Isto é um espetáculo com o volante. É. É pena não teres computador. É, isto é uma verdade. Porque o António já anda de volante. Ah, e já é um espetáculo. António, que volante é que tens? Ora, contra fluxo, é o Catalino? Vai o Catalino. Eu tenho o Ferrari. O Ferrari. O T-80. O T-80. O T-80. O T-80. Mas o compraste agora ou já tinha? Tens o T-80. Ah, e o computador? Já trocaste não? O computador ainda está à espera. Ah, era ao contrário. Era o computador primeiro depois era o volante. Esperei. Não, não conseguiu quando é o computador. Já está habituado e ninguém o agarra. Esperei. Eu agora mudei. Eu agora mudei o T-80. E agora tentava virar mais ou menos. Ah, não dá-te dizer. Foste para ver o router. Ah, e depois ele está a jogar para o Arliss. Ele devia ter ao menos... Não, mas o problema dele não é o router. Direto. O problema dele é o computador mesmo. Não, mas também está a jogar para o Arliss também não é bom. Mas se ele tiver um cabo ligado sempre ajuda mais. Ele tentou abrir a pasta e o computador não deixou abrir a pasta. Mas ele tinha o Winrar. Não era nada. Não era nada. O computador não deixou abrir. Porque ele tinha lá uma merda ligada e estava a fazer conflito. Não foi? Uma merda ligada como? Era. Ele tinha um joystick ligado agora e estava a fazer conflito noutro dia. Por isso é que ele não abraia. Era, 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 era isso. No Windows? Sim, ele tinha lá um... Não era o Windows, ele estava a atrofiar a tecla do router. Está bem, mas a gente estava a ver no Windows. Sabe porquê foi? Sabe porquê? Sabe porquê? Sabe porquê foi? Não. Porque o Pois era da Playtxta e estava também a fazer contacto pelo Playtxta. Até já. Ai Deus... Até já. É muita informação, é muita informação. É... que informação dramática. Aquilo que os meus olhos viram foi ele. A clicar em cima da minha pasta e a pasta deram. Nada. Exatamente. Só pescava. Meu foda-se. Era uma arma de Natal. Eu agora estou super contente com o Blanto. Obrigado por me ajudarem a pôr isto. É impecável. Isso agora. Agora ninguém te agarra. Eu não tenho tempo. Sabe o que aconteceu hoje? Atormeci. Cheguei a meia hora mais tarde à obra. Cheguei a meia hora. Cheguei a meia hora. Comprou um blanto. Não quer mais nada. Acho que ele se deu um blanto de noite. Não derrubou. Mas não, António. Mas não, António. Mas tu não estás a dever nada à empresa. E isto? Hã? Eu não disse nada a ninguém que jogue isto. Ninguém tem nada a ver o que é que tu fazes depois de causar. Está a menos isso. Claro. António, mas não foi isto que eu perguntei. Não foi isto que eu perguntei. Tu chegaste meia hora atrasado um dia. Sim. Deves alguma coisa à empresa ou não? Não. Não perdeste meia hora. Oh, o meu encargado é que diz... Não, porque eu tinha as chaves todas nas máquinas. Estás bem? Estás bem? Estás bem? Estás bem. Estás bem bem. Estás bem bem. Estás bem Estou muito gravado a partir de agora. Isto é fixe. Olha lá um colega meu, o meu colega joga o coiso, aquela coisa do... do que? de Ibidja, Ibidja? Sim, Ibidja, Ibidja. Também joga, também joga isso. E ele para mim, isto é um espetáculo, vai deixar mais Ibidja. Eu prefiro o camião. Alô moço, deixa-te-se a bicha, anda a jogar caminhões. Olha aí, ó Pinto, escutado. Tá, 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 tá. Ele andamos sempre a mostrar vídeos daquilo, só digo. E eu disse para ver um dos caminhões de Alisson. Ficou lá que tempos a ver, Ion. Estás a ver? Estamos a chegar, a Cricanos, eh? Já em vez que eu me falo. A mim não falta 235. Está aparecendo? Já me está aparecendo. Escreve aí, dizes aí, vamos lá, escreve aí no telemóvel www.amigospt.pt Olha, escreve aí, dizem que é esta merda, meu. Ui. Ah pães, é oficial no internet. Ah pães. Olha-se logo as fotos dos paneleiros. Não. Não, e tu não estás lá, pãe Nelson. Oh, epá. Foda-se. Que elogio, foda-se. Até diz que é foto dos paneleiros. Foda-se, eu estou lá a comer. 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 Ó, tem mais 20. Estamos a ter 20, ou 10? Epa, isto tem aqui umas paisagens bastante giras. Tem, tem, tem. É muito lindo, muito lindo. Por acaso é muito lindo. A pena não ter mais gente aí e ser mais, não ter tantos buggos no jogo. Quem é que vai à frente? É o Banana. Ó Banana, há aqui uma estrada que não está assinalada no mapa. Conheces? Sei, 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 sei. Então passa por aí. Mas eu não sei se vamos apanhá-la. Olá, que tem mais aqui uma boita. Antes de ligar o jogo. Juntam-te à comunidade. Mas se calhar é do outro lado. Deixa o teu like. Envie as estrelas. Gente, eu acho que a gente já passou umas coisas. Não, 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 não. Amigospt.pt Para entrar em que acesse todas as nossas... Olha, eu passei agora ouvi-me. Era bem. Amigospt. Empresa virtual de transportes. Ah, Sérgio. Junte-se a nós. Com parceria de Rádio Emigrantes em UK. Sérgio, estás aí? Estou ouvindo. Estás ouvindo. Estás ouvindo. Sérgio. Sim, sim, estás ouvindo. Estás ouvindo. Estás ouvindo baixinho. Olá, porque eu estou ouvindo todo o trabalho.